Ela preferia um vestido nenhum, sem pele, despida até aos ossos, até à estrela. Obrigada. Rumo ao Otávio, sozinho, ofuscante e térmico, tão ternamente só, sozinho a mente inteira, inteiramente dentro, todo, e tão de cima, dizer adeus às borboletas, organza celeste em espalho, timeless dress alone, dancing inside. Obrigada.